Fala nação rubro-negra! Campeonato carioca num total apagão com exceção do Flamengo? Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Vou explicar melhor essa história pra vocês aí sobre uma nota oficial que acabou de sair da Ferdi. Vou ler ela pra vocês aí pra vocês entenderem, né? Nota oficial do dia 2 do 7 às 17h41. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro foi surpreendida neste dia com a notificação da TV Globo sobre a rescisão de contrato dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca e ainda com a informação no documento de que a emissora garante o pagamento integral da cota deste ano de 2020. Assim sendo, a Ferdi apresentará a contranotificação e entende que os clubes signatários do contrato, no caso, que assinaram o contrato, no momento e mesmo como mandantes, não devem exercer o direito de transmitir as partidas até posterior decisão, galera. Então isso quer dizer o quê? Que não vai ter nenhum jogo do Campeonato Carioca por enquanto, né? Como assim a Ferdi já escreveu, somente o Flamengo vai poder transmitir os jogos. Com transmissão, nenhum time que assinou o contrato com a Rede Globo, a Federação deve estar aí acompanhando os seus advogados em relação a essa parte para verificar se vão poder transmitir ou não, mas a rodada de hoje eu não enxergo que vai ter transmissão na televisão. Hoje vamos ter, se eu não me engano, Vasco jogando, né? Fluminense jogando e uma outra partida, se eu não me engano, é Volta Redonda contra Resende na casa do Volta Redonda. Então essas partidas, a princípio, não vão ter transmissão, até mesmo por causa dessa nota da Ferdi aí, a Ferdi deve estar vendo com seus advogados para saber qual é a melhor solução em relação a isso aí, se vão poder transmitir ou não, já que a Globo está pagando a cota integral desse ano. Eu acho que o professor Pedro pode explicar melhor para a gente essa história aí. Quando ele lançar o vídeo, vamos ficar ligados, porque ele deve explicar de uma forma que a gente entenda, uma forma que o advogado saiba explicar. Eu que não sou advogado, vou somente ficar no aguardo aí para ver o que vai acontecer depois disso, tá bom, galera? Mas fiquem tranquilos, porque o Flamengo não assinou com a Rede Globo, o Flamengo vai sim transmitir a semifinal no domingo na Flá TV a princípio, tá bom? Vamos ver se também o Flamengo consegue vender aí para alguma emissora de televisão. Não sei se alguma emissora vai querer comprar a briga ou se vai oferecer um valor aí que agrade o time do Flamengo. Valeu, galera? Saudações, jubro-negras, até a próxima e fui! Tchau! 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 Tchau!